Sr. Tucker, como descreveria a si mesmo? Por favor, me chame de Larry. Léo. Bem, eu sou um homem amante da paz, mas como todos os homens, eu não sou perfeito. Nenhum de nós é. Se Deus não tivesse criado a mulher, o homem seria perfeito. Mas vocês, mulheres, são a nossa danação e devem pagar por isso. Já chega, Léo. Você é como todas as outras. Pare com isso. Você deve se livrar da mensagem de Satã. Eu estou avisando. Você abusou. As mulheres são ladras. Vamos agora. Prostitutas da Babilônia. Tudo bem? Quer parar agora? Não, eu estou bem. Vamos continuar. O que eu estou fazendo, eu não fumo há anos. Mas o sabor é bom. Não se preocupe. Já que insiste. Ai, meu Deus. 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 Ai, meu Deus.